Música Representante e diretor executivo Sascas PM, ator fatuk da huluk, ba construção fatin ba produção na eculat mutin e município ermera. Ator hasatam produção na eculat mutin rode combate malnutrição no 8º Governo Constitucional, e os Sascas PM continuam ajudando a Grupo EAMU, e a merda eculat mutin organico. Relacionamento aumenta produsão na eculat mutin representante e diretor executivo Sascas PM, Senhora Abelita Cabral, ator fatuk da huluk, ba construção edifício ba produsão na eculat mutin e município ermera posto Glenosuco, Fatukero. E os Sascas PM, Senhora Abelita Cabral, ator fatuk da huluk, neve maka o iniciativa de a kodicria campos servizu ba jovem sira, le huluk produção na eculat mutin neve maka neobjetibu, principal rodi a menos malnutrição iha Timor-Leste. Senhora Abelita Cabral comenta, jovem sira neme sakema nebe badina stebes, tambene, neapartelor e oitavo Governo Constitucional ne naran, le huluk sascas PM continuam manifestada atividade nebe diak tebes, nuneba futuro bele hala o mozia município siracelo. Serviço a Nobu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.